Olá, sou a doutora Eliseth Kaffer e hoje nós vamos dar uma dica especial para vocês, jovens e adolescentes, nessa nossa Semana do Adolescente. Uma dica sobre a gestão de um dos principais fatores que atinge os jovens de hoje, que é um dos males do mundo moderno, que é a depressão. Ou seja, nossa, eu não sou o único que estou sentindo depressão? Não! Justamente a depressão, ela hoje está aumentando exponencialmente. Por quê? Porque nós somos pessoas formadas por órgãos mecânicos e órgãos elétricos. E nossa sobrecarga neuroemocional hoje, ela tem aumentando em progressão geométrica exponencialmente, em detrimento da nossa sobrecarga física. As pessoas trabalham muito mais a mente desde criancinhas. Você pode ver que as crianças, elas estão muito mais intelectualizadas, tendo acesso a músicas, a línguas, a cores, a mídias, do que antigamente, onde elas só tinham o quê? O contato com uma bola, com uma atividade laboral. E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma musculação maior na parte elétrica do corpo, em detrimento à parte vascular. E quando que começou-se a estudar um pouco mais a fisiologia da depressão e dos distúrbios neuroemocionais? Foram justamente os países nórdicos. Eles começaram a observar que existia uma incidência maior de depressão, de ansiedade, de alterações neurocomportamentais. Quando? No inverno. Então eles começaram a solicitar para que os pacientes viessem fazer um teste chamado termografia médica. O que é termografia médica? É uma fotografia da temperatura corporal. É aquele que vocês assistem nos filmes de suspense, de ficção, de guerra, que ficam achando soldados escondidos no meio do mato, onde eles detectam o calor do corpo. É essa câmera, câmera termográfica. Então ela vai tirar foto da quantidade de temperatura corporal. E lá na Finlândia eles começaram a tirar foto das pessoas nos diferentes estados emocionais. Então quando estava com raiva, com medo, com nojo, feliz, triste, surpreso, com ansiedade, com amor, com depressão, com desprezo, o que eles observaram? Que existia um padrão de distribuição da temperatura corporal. Que quando a pessoa estava feliz, existia uma vasodilatação, um aumento do calor do corpo, da ponta da cabeça à ponta do pé. Em detrimento às pessoas que tinham depressão, que elas tinham o quê? Uma diminuição, uma vasoconstrição da ponta da cabeça até a ponta do pé. Ou seja, a diferença entre uma pessoa feliz e uma pessoa triste não é neurotransmissor, não precisa tomar tarja preta só, mas assim se o meu vaso está mais dilatado, está mais contraído, se eu conseguir armazenar mais calor no meu corpo do que eu perder esse calor? Sim, isso é cientificamente comprovado. Então existem pessoas que geneticamente, são as pessoas que nós chamamos de vasculares inflamatórias, são as pessoas que são mais friorentas, que elas têm uma genética que tende a fechar mais os vasos sanguíneos e tem uma dificuldade de dilatar os vasos. Que o avô teve pressão alta, que a avó teve problema de vasinho, que o bisavô teve problema de derrame. Todas as famílias com essa tendência vascular que a gente chama, o neto pode herdar essa dificuldade de dilatar os vasos e a facilidade de fechar os vasos. E quando essa pessoa é submetida a agentes estressores, ar-condicionado, andar descalço, comida gelada, bebida gelada, e o estresse, estresse neuropsicológico, que vai liberar o que? A adrenalina, que é vaso constrissor, é a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele terreno biológico com os vasos geneticamente mais finos, no ambiente estressor, começa a ter mais facilidade de fechar os vasos, de perder a temperatura do corpo, em detrimento de ganhar essa temperatura corporal. Ou seja, para eu melhorar a minha crise de depressão, eu posso aquecer o meu corpo? Sim! Olha só que simples! Isso é cientificamente comprovado. Você vai sentir que você começou a ficar deprimido? O que você vai fazer? Sentar no chão e chorar? Não! Entra debaixo de um chuveiro bem quente, senta lá e deixa água bem quente esquentar o seu corpo, faz escalda-pés, coloca uma bacia de água bem quente, com um punhado de sal grosso e deixa os seus pés imersos 20 minutos. Porque você pode ver que em todos esses padrões de distribuição de calor do corpo, o corpo vai tender a manter o calor aqui da cintura para cima, onde fica coração e pulmão, que são os órgãos mais vitais, e vai diminuir, vai fechar os vasos sanguíneos das pernas, que são os órgãos menos vitais. Então, a pessoa com depressão, ela tende a ter uma diminuição da temperatura corporal, principalmente na cabeça, braços e pernas, em detrimento do tórax. Então, você pode esquentar, bebe uma bebida quente, coma uma comida quente, faz um suadouro, coloca um monte de manta, coloca o pé no escaldapé, toma sol, entra no carro, liga o ar condicionado, bem no quente, até você suar, faz suadouro. Tudo isso vai ajudar a diminuir o efeito da adrenalina, do cortisol, que são vasoconstritores, que são liberados quando você está estressado, deprimido, e vai facilitar a liberação de serotonina, de endorfina, que são hormônios da felicidade, que são vasodilatadores. Então, você auxiliando o seu corpo nessa homeostase térmica, você consegue fazer gestão do estresse. Isso era muito utilizado na época das guerras. Eles faziam hipertermia para controlar a depressão. Às vezes, tinha guerra que durava 100 anos, gente. Então, eles como, ah, eu vou ficar feliz, não, eu tinha que fazer gestão. Então, isso é muito ensinado nos países europeus. Fora isso, deitar e tomar sol. A gente precisa de uma energia fotônica. Essa energia fotônica, ela vem da digestão de certos alimentos. Então, quando você come um alimento que é geneticamente compatível com você, você consegue queimar esse alimento e transforma em ATP, energia. Então, veja isso. Se você está comendo um alimento que depois que você come, sua ponta do nariz fica gelada e suas mãos congeladas. Se esse alimento faz isso com você, ele tem mais chance de lhe causar uma crise de depressão. Não coma isso nesse momento. Coma alimentos que fazem você aumentar a sua frequência cardíaca, a frequência respiratória, que fazem você suar, que deixam a sua ponta do nariz mais quente, que deixam suas mãos mais quentes. Isso é um bom alimento. Você funciona que nem um carro. Na hora que você abastece o carro, você vai querer algo que faça o seu carro andar mais. Se você está comendo o alimento e fica com sono depois que você come, é sinal que você está comendo um desalimento, não um alimento. Então, observe esses alimentos que podem estar contribuídos para o seu estado neurocomportamental. Outra coisa, deita e toma sol. De onde que vem essa energia, esse calor do nosso corpo? De tomar sol. Deitar e tomar sol. Quando você deita, você facilita a circulação do corpo e você melhora a captação dessa energia fotônica. Ah, não consigo deitar e tomar sol. Toma um pouco de sol nas palmas das mãos. As nossas palmas das mãos, elas têm uma área chamada lâmina lúcida. A lâmina lúcida é uma camada a mais de células fotônicas, terminações nervosas livres, que vão justamente captar energia fotônica solar e vai mandar diretamente para o cromossoma, para o nosso DNA das nossas células, favorecendo a quantidade de energia, de calor do nosso corpo, de energia mitocondrial. Então, ter saúde é ter calor? Sim, isso vai ajudar o nosso eletroencefalograma a funcionar, o nosso eletrocardiograma a funcionar, os nossos neurônios funcionarem, todos os nossos órgãos funcionarem. A gente precisa de 36,5 graus para que o nosso metabolismo funcione. Então, aqueça seu corpo e remova tudo aquilo que pode estar roubando o calor do seu corpo, tá? Evite de dormir com o ar-condicionado ligado, coloque um timer ou ventilador ligado, seque o seu cabelo, não ande descalço, coloque blusão, não vá de tomar friagem. São aquelas coisas que a avó falava que é verdade, isso tudo ajuda a perda de temperatura de calor do corpo e pode defragar uma crise de depressão. Ou seja, para você passar por tudo isso e ser aprovado, é só você entender como o seu corpo funciona. Se você entende que a depressão está intimamente relacionada à temperatura corporal, você consegue fazer a manutenção disso e favorecer as reações bioquímicas do seu corpo para que você possa passar por essa fase fortalecido. então faça musculação, não importa se você herdou a genética do pai, da mãe, do bisavô com essa parte vascular fragilizada. Pessoas que tiveram ansiedade, depressão, problema de pressão arterial, vazinhos, infarto, derrame, são genéticas que têm essa predisposição à vasoconstrição. Não importa o que você herdou, não importa o que você vai fazer com a sua herança, trabalhe a sua parte de vasodilatação, faça atividade física vasodilatadora, faça caminhada, tome sol, vai fazendo musculação com seus vasos sanguíneos, que aí você vai adormecendo os genes da doença e acordando os genes da saúde. Além de você poder desfrutar essa melhora mecânica e neurocomportamental do seu corpo, você vai poder passar essa genética fortalecida para 7 a 10 gerações futuras. Isso é medicina pós-genômica e vocês jovens podem começar a cuidar da sua saúde a partir de já para ter alta performance, níveis ótimos de saúde, qualidade de vida. Então, mais uma dica para vocês. Se você gostou dessa dica, comente, curte, compartilha, manda para alguém que você ama e a gente está aqui à disposição para vocês darem mais sugestões de temas a serem abordados. Fica a dica.